Música Você já recebeu aí de Deus? Cada louvor é uma pregação cantada, você tem que estar ligado nisso Quem está com Bíblia aí, encontre Mateus capítulo 5 Eu creio que você está aí com a espada, que é a palavra de Deus Se estiver sem ela, você vai acompanhar aqui, os garotos vão colocar aqui para mim Mateus capítulo 5 e o versículo 37 Mateus 5, 37 Deixa eu compartilhar aqui uma palavra com vocês E a gente encerra hoje essa tarde, esse nosso primeiro culto Da tarde, depois do retorno Louvando a Deus e orando ao Senhor E eu creio que o Senhor vai ainda te abençoar muito nessa noite, nessa tarde Você que está em casa aí, aproveita e compartilhe esse culto Estamos um pouco mais distante aqui da imagem Porque a gente está dando prioridade para quem está aqui A gente não queria nada atrapalhando aqui os irmãos Mas você que está em casa, Deus abençoe você É bom ter você conosco, amém? Aproveita e compartilha, repassa para outras pessoas esse culto Mateus capítulo 5 Vem cá, você Eu vou fazer aquela pergunta que eu não quero que você me responda Você só pensa Então você pensa assim, depois você diz assim Rapaz, você é uma pessoa de palavra? Você é alguém que eu posso confiar na sua palavra? Se você me disser que vai fazer algo Eu posso dormir tranquilo Sabendo que você vai fazer Sabe por que eu pergunto isso? Porque se tem uma coisa que a gente detesta É de pessoas que não fazem isso, não é? Vocês gostam de gente assim que diz assim Ó, vou almoçar lá amanhã, hein? Aí você prepara o almoço Bota mais água no feijão Arruma as coisas Aí a pessoa O telefone está desligado Fora de área Dá 11 horas 11 e meia 12 horas 1 da tarde Está lá o almoço pronto Sei lá, tangendo a mosca lá Esfriando a comida A pessoa não chega Aí no outro dia Ela diz assim Eita, eu esqueci É bom, né? É bom, gente, assim, né? É uma maravilha Tem pessoas que são assim Agora, isso não é de hoje Eu acho bom Eu gosto da Bíblia Porque ela fala sobre tudo E olha o que Jesus falou assim, ó Aqui em Mateus 5 Só para você entender o contexto Ele está falando um pouco antes Sobre o juramento Ele fala assim, ó Não jurem Não jurem Nem pelo céu Nem pela terra Nem por nada que há Muito menos por Deus Nem pela sua própria cabeça Os três versículos anteriores Ele fala sobre o julgamento Aliás, sobre os juramentos Sabia que você não pode jurar? Mas eu juro Não jure não Não invente não Sabe por quê? Porque você tem uma Se você não cumprir Você vai estar pecando Então isso é muito sério Você Quem está com a Bíblia aí Vira os olhos um pouquinho Mais para antes Você vai encontrar Né? Aqui, ó Meninos aqui, ó Não jurem Nem pela vossa cabeça Pois você não pode tornar Branco ou preto Nem um fio de cabelo Você pode até pintar Mas ele continua branco Por baixo da tinta O fato é Não jure Não invente de jurar, não Então se o seu marido Disser assim Eu juro por Deus Você diz Epa Pode parar Não vem com um juramento aqui, não Muito menos por Deus Não invente, não Por quê? Porque para Deus O importante é isso aqui, ó O 37 Olha o que diz o 37 Seja o seu sim Sim E o seu não Não E o que passar disso Vem do maligno Ninguém disse amém Então lê comigo de novo esse texto Vamos ler todo mundo junto Vamos lá Está na NVI aqui Vamos lá Seja o seu sim Sim E o seu não Não E o que passar disso Vem do maligno Diga misericórdia Você não entendeu isso aqui? Não está prático, não é? Deixa eu te explicar melhor A ordem de Jesus Para os seus discípulos é Se você disse sim É sim E que o seu não Seja não Porque há pessoas Que ela diz sim Mas o coração quer dizer não E no fim Ela acaba não fazendo O que disse sim E por não fazer isso Prejudica outras pessoas Gente, veja só Nos tempos bíblicos Não era como hoje Que tudo você tem que assinar Não Naquele tempo E ainda hoje Em muitas culturas O que vale é a palavra Se a pessoa falou assim Eu assumi esse compromisso Qualquer pessoa ia até o fim Não precisava assinar papel nenhum Não precisava ir para o cartório Não precisava Sabe como era o casamento Nos tempos bíblicos? Não tinha juiz O máximo que tinha ali Era o sacerdote Não tinha papel para assinar Porque casamento era compromisso Então a pessoa se comprometia Com outra Tinha a cerimônia Ninguém assinava nada Mas vou dizer uma coisa Tinha que cumprir O que prometeu Por quê? Porque o que vale ali É a palavra É o compromisso Agora depois de muito tempo Quando o povo começou A farrapar os compromissos Aí Deus disse Escreve esse negócio aí E aí veio a lei Veio Moisés Moisés começou a instituir Cartas de divórcio Porque o povo começou a separar Enfim E tornou-se algo escrito Agora Até então Era a palavra que valia Porque palavra é muito importante Os mais antigos Quer dizer O mais antigo é feio, né? Assim Os mais experientes Sabem Que a geração passada Até a nossa geração passada Mais recente Ela levava muito a sério O que falava Vocês são desse tempo ainda? Sim? Que o seu pai falava E tinha que fazer Sabe? Eu percebo o seguinte Que hoje em dia As crianças Levam mais a sério isso Do que os adultos Porque as crianças Elas são assim Inocentes, né? Então veja só Quem já passou por isso sabe Você promete um negócio Com a criança É melhor você não prometer Porque ela vai lhe cobrar Para o resto da vida E por que ela vai lhe cobrar tanto? Você promete Eita Quando parar de chover Nós vamos para a praia Daqui a pouco Faz dois dias de sol E o mundo começa a cobrar Vamos para a praia Vamos para a praia Vamos para a praia E ele vai cobrar de você Todo dia Até você levar ele Para essa bendita praia Por que? Porque ele acreditou Na sua palavra Você falou E a criança Ela tem no coração dela A seguinte certeza Bom Meu pai falou Eu vou esperar Mamãe falou Foi um adulto que falou O que uma criança espera De um adulto É que ele cumpra o que ele falou Não sei se vocês são assim Já sofri muito Por causa disso Por isso que eu nem prometia Muita coisa Porque prometeu Tem que cumprir Se você não cumprir Você vai ser mentiroso E eles vão Passar na sua cara O resto da vida Ele pode estar adolescente Ele vai dizer assim É um dia o senhor prometeu Olha que coisa feia Então que o seu falar Seja sim Que o seu sim Seja sim Que o seu não Seja não Porque as palavras São muito importantes A cultura brasileira Ela Ela Assim Depois de tanta coisa Que aconteceu com a gente Aqui no Brasil As pessoas perderam muito Essa essência Do sim, sim Vou falar e vou cumprir Dei aqui a minha palavra Tomo junto Não vou voltar atrás E Só que pra Deus Lá no céu Não mudou nada Palavra Contra o outro Tendo um peso Muito importante no céu Tanto é que o que Deus fala Ele falou assim Pode passar os céus E a terra Mas o que eu falei Não passa não Ele diz O que eu disse Vai se cumprir Pode passar Mudam os tempos E as estações Mas o que eu falei Vai acontecer Sabe por quê? Porque Deus leva muito a sério A palavra dele E o mínimo Que ele espera Dos seus filhos É que eu e você Também levem muito a sério A nossa palavra Amém? Você entendeu até aí? Amém? Os casais Por exemplo Aqui tem um monte de casais Coisa linda Está vendo? É ruim Quando Uma parte Um pedaço de você Promete algo E não cumpre É chato Não é? Vou te levar Para almoçar Para jantar fora Aí você fica Na expectativa Hum Será que é hoje? Aí não leva Vê Aí arrumou uma desculpa Não Porque está caro Não Eu estou liso Fechou O restaurante fechou Misericórdia Esse dia dos namorados Agora O que teve de gente Chateada Porque O cara usou a desculpa Que estava fechada O comércio Ah A funerária estava aberta Gente Olha Na funerária lá na frente Vem de flores Entendeu? Pelo menos lá Você podia comprar alguma coisa Agora fica arrumando desculpas Não Não pode Não dá Não sei o que lá E olha que tem uma coisa Viu? Num ambiente assim Familiar As palavras são muito importantes Porque elas marcam Elas No ambiente familiar Uma palavra Ela pode determinar Se vai ter uma semana de paz Ou uma semana de briga Não é assim? Já percebeu isso? Dá aqui um exemplo Bem prático Aqui Os solteiros Não sabem o que é isso não Mas vê só Domingo à noite Feito hoje Domingo Você vai chegar em casa daqui a pouco Vai jantar Sossegado Tudo em paz Glória a Deus Não é bom que o domingo Está em paz em casa Você ouve até As muriçoca cantando Assim de noite Porque está um silêncio Tudo tranquilo Glória a Deus Quer ver como uma pergunta Pode manter lá uma semana Está lá o casal assistindo Um fantástico No sofá Aí geralmente as mulheres Têm umas perguntas assim Bem difíceis de responder Casal jovem É muito comum isso Aí a jovem fala assim Antônio Querido Se eu morrer primeiro Tu casa de novo Irmão Estava tudo tranquilo Até ali Ninguém nunca fez essa pergunta não Estava tudo tranquilo Até ali Agora do outro lado Está o camarada E independente Da resposta dele Vai ter briga Porque se ele disser assim Não Eu não caso não Ela vai dizer assim Me deixa de mentira Rapaz Tem vergonha Deixa de ser mentiroso Se ele disser assim É Se tu morrer primeiro Eu caso Ela vai dizer o que? Está vendo Bem que eu desconfiava Olha aí É doido que eu morra Para casar de novo Eu não estou dizendo Pronto É uma semana de briga Porque às vezes É uma semana de cara feia Porque É o seguinte Vê Uma resposta Uma palavra só Às vezes no dia a dia E aí a gente chama atenção Para pessoas Tem gente que é Eu gosto muito de brincar Não gosto de brincar Uma vez é umas brincadeiras Que Acabam prejudicando As pessoas não gostam Por exemplo Tem gente que não gosta Que brinca com o peso Rapaz Esse teu peso aí Essa semana Eu O O Meu caçula Estava ali Passou por mim Sem camisa Eu apertei ele aqui E disse Opa Pneuzinho Aí ele disse Doença de rico Ah é sério Sabia não Ele não se aperriou não Tá vendo ele Ah é sério Você vai ser de rico Mas tem gente que fica bravo Fica triste Fica depressivo Quer pular do prédio Né Por quê? Porque se sente muito mal Então tem gente que quer brincar muito Mas é umas brincadeiras Que magoam É ou não é? Idade Né Falar de idade Falar de peso Essas coisas Agora observe Veja Eu tô falando o seguinte As palavras são muito importantes Com uma palavra Você conquista uma pessoa A atenção dela O carinho dela O respeito dela Mas também Com uma palavra Você desgraça Tudo que você construiu Às vezes você passa Muito tempo Um, dois, três, quatro, cinco anos Cultivando uma amizade Cultivando ali Um relacionamento Com uma pessoa Mas às vezes Uma palavra que você falou Fez a pessoa Tirar você do rol De amigos dela Só foi uma coisa Que você disse Foi um momento ali Mas aquela palavra Marcou tanto Que a pessoa acabou Nunca mais Foi a mesma Eu já ouvi Tenta essa frase Fulano Nunca mais Foi o mesmo Comigo Às vezes Você vai investigar Tem uma palavra A pessoa diz assim Ah, porque você não sabe O que ele me disse Você não sabe O que ele falou comigo Opa Porque as palavras São muito importantes Igreja, amém A palavra é uma É uma ferramenta É uma arma Poderosa que nós temos Portanto É por isso que a Bíblia Fala muito Vigie os lábios Vigie a boca Vigie a língua Cuidado com o que você fala Porque você pode Edificar Mas você pode também Destruir as pessoas Com isso Quem entendeu até aí Diz amém O céu Leva tão a sério isso Que Deus falou o seguinte Jesus falou o seguinte Olha O que você falar Faça O seu sim Tem que ser sim Leve a sério O que você fala Leve a sério A sua posição Primeiro Não cumpra Ouça bem Igreja Cumpra Todas as promessas Que você fez Para Deus Porque ele leva A sério O que você prometeu A ele Pode ser que você Está aqui Ou está em casa Assistindo E já prometeu Alguma coisa a Deus Mas não cumpriu Tu pensa que ele esqueceu Foi Ó Deus tem uma memória boa Ele não esqueceu Sabe por que ele não esqueceu Porque ele não tem amnésia E ele leva a sério a palavra Então eu quero que você Hoje acerte Suas contas com Deus Se tem promessas Que você fez A Deus Cuide em cumpri-lo Carlos Vamos lá Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 4 Olha o que a Bíblia Fala sobre isso Quantas pessoas Às vezes estão No leite Em um hospital Está lá Na UTI Sala vermelha Promete a Deus Que vai servi-lo Para sempre Quando sair de lá Quando sai Acabou Sumiu Olha aqui Eclesiastes 5 4 diz assim Quando você fizer um voto A Deus Um voto Cumpra-o Sem demora Pois os tolos Desagradam A Deus Cumpra o seu voto Você tem algum voto Pendente aí com Deus Está na hora de cumprir Ele te trouxe aqui Deus trouxe você aqui Nessa tarde Para dizer Não esqueceu Cuide e cumpri O que você prometeu A palavra que você Empenhou com Deus Olha Senhor Se o Senhor Me livrar dessa parada aqui Naquele dia de aflição No dia de agonia No dia que você Estava desesperado Desesperada Deus está te fazendo Recordar nessa tarde Que você tem promessas Tem pendências com Ele E Ele talvez Tem muita coisa Que está travada Na sua vida Porque tem promessas Não cumpridas E Deus leva a sério Tudo o que você Prometeu a Ele Amém Isso é tão sério Que até aquelas coisas Há um caso na Bíblia Assim único E absurdo De uma promessa Que até hoje Se discute sobre isso Mas eu não sei Eu não sei na verdade O que aconteceu Vou ser o seguinte Há um juiz na Bíblia Chamado Jefté Jefté Foi uma bênção Teve uma Assim Teve uma vida muito sofrida Mas Deus usou muito Jefté E Jefté saiu Para uma guerra Para uma batalha Deus não mandou Ele fazer nenhum voto A Deus Mas Ele resolveu Fazer voto Preste atenção Deus não prometeu Deus não pediu Para Ele fazer promessa Ele que abriu a boca E disse assim Ele falou assim Oh Deus Se o Senhor Me der vitória Na batalha Quando eu voltar Para casa Mas olha que promessa Que Ele fez O primeiro parente Que eu encontrar Eu mato Não Para pensar Não Foi assim Na verdade Ele falou assim Eu vou sacrificar O Senhor Fica que negócio Vê só Eu vou para a guerra Eu vou para a batalha Ou Ele não gostava muito Dos parentes Ou Ele amava muito a Deus Ele falou assim Olha Senhor Eu vou chegar ao meu extremo Eu vou sacrificar O primeiro da minha casa Que eu encontrar Eu não sei se Jefté Prometeu isso Pensando em alguém Olha se for a minha sogra Que vinha me encontrar Glória É uma promessa Vou cumprir minha promessa Se for a minha mulher Me livro dela Eu não sei O que deu na cabeça dele Eu sei o seguinte Que Ele foi para a guerra E Deus deu vitória Ele na guerra Irmão Luto Deus deu vitória Ele voltou feliz da vida E quando Jefté Volta para casa Pode ler na Bíblia Ele volta celebrando Feliz Com o exército dele Alegre Porque Deus deu vitória a ele Adivinha quem é A pessoa que corre Para dar um abraço nele A primeira pessoa Que dá um abraço nele A filha A única filha dele A caçulinha A queridinha do papai E a pessoa que fala Que ele se abraça Com a menina E chora Feito um louco Porque ele prometeu Algo improvável Que seria terrível Para ele cumprir Eu sei que tem uma discussão Muito grande Sobre isso De que não Não foi bem assim Ele não chegou a matar a menina Eu sei de uma coisa Até hoje Ninguém descobriu Qual é a verdade A verdade é o seguinte A Bíblia fala Que ele cumpriu O que ele prometeu Se ele sacrificou mesmo Derramou sangue Ou se só proibiu ela De casar Para o resto da vida A gente não sabe Mas o fato é Ele cumpriu Só que a promessa dele Afetou a filha dele Ou matou ela Literalmente Ou ela ficou Sem casar Para o resto da vida Outra coisa interessante Tem gente que faz promessa Para os outros cumprir Gente Espera aí Isso era antigamente Que a sua avó Sua mãe fazia promessa Depois dizia assim Para tu pagar aqui O que é isso? Você vai vestir de defunto Daqui para Juazeiro Mas espera aí Não foi eu que fiz Não vai ter gente Os antigos faziam isso Faziam a promessa Para o outro pagar Não tem lógica O voto é seu Cumpra E o fato é Deus trouxe você aqui Para dizer o seguinte O que você prometeu Cumpra Tem voto pendente Cumpra Por quê? Porque Deus levou a sério Tudo o que você falou Quem tem coragem De dizer amém aí Por favor Ah O Espírito Santo Está te revelando aí Que tem promessa Pendente aí Aquele dia Aquela oração Aquela oração Aflita É por isso que a gente Tem que ter cuidado Na hora de orar Gente Cuidado com as palavras Quando você for orar Porque Oração Deus ouve oração Sabia? Deus ouve toda oração E vai que na oração Você fala coisas assim E Deus vai dizer Ah está resistindo aqui Vai ter que cumprir Então minha gente Cuidado com as promessas Segundo Vamos lá Deixa eu concluir aqui Segunda verdade Que eu aprendo o seguinte O sim tem que ser sim Prometeu tem que cumprir Você não é político Então você prometeu E prometeu para Deus Ainda mais Falou tem que cumprir Segundo Deus ele detesta Em palavras assim Bem brasileiras falando Pessoas que recuam Da decisão que tomam É por isso que a Bíblia dá um bocado de nome a isso Chama de coração duplo ânimo Coração dobre São pessoas que Elas tomam posição hoje Mas amanhã mudam de ideia Não tem gente que é assim Todo dia tem uma posição diferente Hebreus 10, 38 Carlos Olha o que diz Hebreus 10, 38 Veja que interessante O que está escrito Mas o justo viverá pela fé E se ele retroceder Eu não me agradarei dele Ouça Deus não se agrada de gente Que recua o tempo inteiro Pessoas se começam e não terminam Gente que todo dia tem uma grande ideia diferente Mas nunca põe em prática aquilo que tem Gente que diz Deus abençoa aqui esse projeto Aí ele começa mas não termina Daqui a pouco já está com outra ideia Daqui a pouco já está com outra coisa E fica O tempo inteiro nessa situação Andando em círculos E Deus tem uma proposta pra gente Quer que eu te abençoe? Então não recue Não volte atrás Não desista Ele quer abençoar você Amém igreja? Está ligado aqui nessa tarde? Não desista Você que é novo convertido Quem tem menos de um ano de evangelho aqui? Menos de um ano de evangelho Levanta a mão Faz menos de um ano que eu sou crente Aleluia Olha aí Está só não começando a caminhada É claro Que pode haver muitas situações Que vai levar você a dizer assim Eu vou desistir Ó Pessoas Vão entrar no teu caminho Para tentar dizer para você assim Ah Também não precisa disso tudo Não Para que Adriana Você é tão crente Basta ir uma vez por ano na igreja Está bom Vai ter pessoas dizendo assim Ô Joana Também não precisa disso tudo não Não precisa ser tão crente não Lourdes Para que? Está todo domingo na igreja Lourdes Luciano Maria Maria Não precisa Maria Não precisa Maria Isso não Sempre vai ter gente Que vai Sabe Esse exemplo Espera aí Essa criatura nunca se preocupou com a minha vida É aquele tipo de gente Que Nunca lhe elogiou Aí quando você corta o cabelo A pessoa chega para você e fala assim Tu cortasse foi Era tão bonito teu cabelo Espera aí Mas tu nunca dissesse que era bonito Nunca elogiou Mas quando você toma uma decisão A pessoa chega para você Para que tu fizesse isso O cabelo é meu Então veja Tem pessoas assim o tempo inteiro Elas não colaboram com você Mas quando você toma uma decisão Elas querem atrapalhar você Aí começa a lamentar Dá vontade de você ir lá e colar o cabelo de novo Deixa eu voltar lá Porque coitado Ficou tão triste Meu Deus Vai ficar depressivo desse jeito Então há pessoas que são assim Vocês tem que estar preparados para isso Porque todos nós já passamos por isso Eu também O tempo inteiro Todos nós Aí a Bíblia fala o que? Não recue Não desista O justo vive pela fé Você cantou aqui Não vivo pelo que eu vejo Não vivo pela vista Eu vivo pela fé E eu sei Que mesmo que seja improvável Deus vai prover E nós cremos nesse Deus Um Deus que prover Um Deus que vai prover Na sua vida Amém? Olha Se ele retroceder Eu não me agradarei dele Que a sua fé agrade ao Senhor Que você não recue Que você não volte atrás Na Bíblia tem um monte de gente Que tinha tudo para ser uma bênção Mas deu um passo para trás E sumiu da história Lembra do profeta Elias? Era uma bênção, não era? De Elias Veio o sucessor dele Eliseu Eliseu foi uma bênção Eliseu fez mais milagres do que Elias E Eliseu estava preparando o sucessor dele Que seria Geazi E Geazi até começou bem Mas chega uma hora que Geazi Deu um passo grande para trás Mentiu Mentiu para Naamã Você lembra? Terminou a vida leproso Derrotado E sumiu da Bíblia dali por diante Acabou a vida de Geazi Por quê? Ele resolveu recuar Lembra de Miriam Irmã de Moisés? Miriam quando o povo sai do Egito Ela Lembra do outro lado do mar? Ela pega o pandeirinho dela Ela toca Ela dança Ela conduz o povo Em uma adoração Em uma alegria muito grande Aí quando chega no meio do caminho Ela diz assim Oxe E Deus só fala com Moisés Não fala comigo não? Eu sou irmã dele E sou mais velha do que ele Eu tenho direito Miriam sumiu Terminou Ficou leprosa Por graça e misericórdia Deus curou ela Mas ela sumiu da Bíblia dali para frente Ela tinha tudo para ser uma bênção Mas recuou E ficou por ali mesmo Lembra de Ló e a família? Quem está assistindo novela sabe disso, né? Ló e a família tinham tudo para ser uma bênção Mas a mulher de Ló resolveu olhar para trás E ficou por lá mesmo, não foi? Acabou A história dela acabou ali E prejudicou muito a família dela Porque para dar linhagem à família As filhas embebedaram o pai E engravidaram o pai Olha que desmantelho que deu Por quê? Porque ela resolveu olhar para trás Ei, só olhe para trás Se for como se estiver dirigindo Aí você olha para o retrovisor Mas o seu negócio é para frente Deus quer você Olhando é para frente Não é para trás Porque sempre vai ter gente Para apontar o seu passado Para fazer você olhar para trás Mas o seu propósito é com Deus É a minha igreja É para frente Estou encerrando aqui agora Então o seu sim é assim Disse sim para Jesus Então vamos nessa, Senhor Vamos junto Porque tem gente que converte toda semana E se desvia toda semana Todo domingo se converte Toda segunda se desvia Ou se não Hoje não tem mais isso assim Porque está tudo parado Ou se não Depende do período Veja bem Aqui em Surubim O tempo que mais o povo se desviava Era na vaquejada O povo era crente, 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 crente Era a vaquejada Se desviava Aí quando era Na outra semana Estava todo mundo triste Na igreja Ah, Jesus Senhor Sou eu aqui de novo, hein Estou aqui Aí fica crente, né Aí o que? Setembro, outubro, novembro, dezembro Aí vem o carnaval Jesus, vou evangelizar no carnaval Aí corria para o carnaval de novo Aí três dias desviado no carnaval Peraí O que é isso? Olha o que Jesus falou O sim tem que ser sim Senhor, eu tenho uma aliança contigo Então eu vou até o fim Eu não vou voltar atrás Eu não vou recuar Eu já quebrei os laços com o mundo Aí é um problema Quando a gente não corta os laços com o passado Vamos sentir sempre saudade deles Quer ver um exemplo aqui? Há pessoas que tinham problema com vício Elas entregaram a vida a Jesus Glória a Deus Mas continuam com álcool em casa Para quê? Só os focos 70 Para passar na mão Porque se eu quero me livrar do negócio Para que eu quero aquilo perto de mim? Se afaste daquilo que não vai te levar para perto de Deus, meu querido Em nome de Jesus Amém? Então você quer Sabe? Uma pessoa que te fez tanto mal Arrebentou a sua vida E você continua com o contato dela no seu celular Para quê? Para quê? Para ter raiva? Para ter... Quando der recaída você ligar? Não sei o que ele fala Estou com saudade Olha eu aqui de novo Para que tu quer o número dessa criatura? Exclui, bloqueia Bota no boca do sapo Não boca do sapo não Bota na oração Ele diz Eu não quero Corta os laços Mas fica com esses laços aí Aí daqui a pouco Todo mundo é propenso a recaída Sabia? Recaída de vício Sim Dá saudade, sabia? Todos nós temos a tendência De ter saudade do velho homem Que ficou para trás Porque mesmo a gente sendo crucificado com Cristo Como nós vimos de manhã O diabo quer ressuscitar Aquele velho homem todo dia Já percebeu isso? É ou não é? Você fala assim Misericórdia, que é isso? Acho que eu não estou crente hoje não Tem aquele dia que você acorda assim Será que eu sou crente mesmo hoje? Porque tem dia que você acorda Pelo diabo na unha E tem dia que você corre com medo de uma barata Meu Deus, hoje eu acho que eu não estou E nessas horas A gente está muito frágil Vocês sabem disso Por isso que você tem que dizer Peraí, eu tenho um compromisso Eu não posso recuar Encerro aqui agora Terceiro O nosso sim tem que ser sim Sabe por quê? Deuteronômio 28, versículo 6 Consegue achar aí, Neudo? Deuteronômio 28 é o texto preferido Daqueles crentes que amam as promessas de Deus Lá só tem promessa Promessa, aliás A primeira parte é só promessa Promessa, 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 promessa A segunda parte é só correção Mas ninguém gosta da segunda parte Deuteronômio 28 Mas Deuteronômio 28, versículo 6 Tem uma promessa que eu acho muito interessante Ela diz assim Ela diz Bendito você será ao entrar E bendito você será ao sair É isso? Na NVI diz Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem Na linguagem de hoje diz Você será bendito ao entrar Será bendito ao sair Sabe o que Deus tem pra gente aqui? Se você é uma pessoa que é sim, sim E não, não Aonde você passar Vai ser abençoado Porque mais importante Do que saber entrar É saber sair Certo? Vou te explicar Um relacionamento, por exemplo Tem gente que é bom pra entrar Mas pra sair é uma tristeza Só arruma briga Só arruma confusão Isso é de namoro a casamento Ué, entrou Tem que saber sair Quando é preciso sair Trabalho Tem gente que é bom pra entrar no trabalho Entra fácil, fácil Hora passar e dá um trabalho Gente, eu tô há 15 anos como gerente de RH Eu sei o que é isso A pessoa chega tão humilde no trabalho Me ajudem Eu faço qualquer coisa Pronto Esse é o pior que tem Eu faço tudo Quem é bom em tudo não é bom em nada Mas não, toma aqui Humilde, humilde Sabe o que é que algumas empresas fazem? Multinacionais Elas costumam gravar É... A entrevista de emprego Pra fazer a entrevista Senta aqui Tá bom, vou gravar com você, tá? Porque eles sabem E é natural Que com o passar do tempo Muitas vezes a pessoa muda Né? Aquela pessoa chegou e falou o seguinte Eu topo tudo De noite, de madrugada Na hora que eu precisar Só me ligar Eu tô aqui, beleza Depois de dois anos Precisa que ela fique mais 30 minutos Aí começa Isso não é justo Não pode Não dá Sabe o que eles fazem? Vem cá, senta aqui Olha aqui esse vídeo Quem é essa pessoa aqui? É você? É, sou eu Olha como você era humilde Olha como você mudou É estranho, não é? Sabe por quê? Pessoas que elas são Elas entram nos ambientes com facilidade Mas tem dificuldade de sair Chegou o seu tempo Agradeça E vaza Acabou Não dá pra mim mais não Agora Fica arrumando dor de cabeça Dando trabalho a todo mundo Gente, isso não é certo Não funciona Se eu tô há 5, 8, 7 anos Eu tô na empresa que eu trabalho Já há quase 15 anos Então Ué, se eu precisar sair Eu vou fazer o quê? Eu vou Eu vou pegar 15 anos de história E vou estragar no último mês Que eu tô na empresa? Não Eu vou trabalhar até o último dia Como deve ser Mas há pessoas que é o seguinte Elas começam algo até bem Mas na hora de sair Elas desmancham tudo o que ela fez A vida inteira ali Você entende? A Bíblia fala Você tem que ser bendito ao entrar Mas também bendito ao sair Sai e deixe saudade Quando você passou Se as pessoas não foram justas com você Peça misericórdia a Deus Mas você não vai Estragar a sua vida Por causa do mal dos outros Ok, não tá sendo justo comigo Tudo bem Ele vai abrir uma porta melhor pra mim Agora eu é que não vou Estar causando Lançando maldição sobre gente Que foi bênção pra mim Um ano Dois, três, quatro, dez anos Certo? Casais de namorados Por exemplo Namoro pode acabar até no altar Casamento já é outra situação Agora O que é que é importante? Acabou? Não deu não? Então Então Vamos ficar inimigos por causa disso Corta aqui Corta aqui Vamos ficar com raiva Peraí Você conviveu um, dois, três, sei lá Cinco anos com uma pessoa Ela só fez mal a você esse tempo todo? Bota na balança aí Então ok A pessoa pode ter pisado na bola hoje Mas ó Beleza O máximo que você perdeu foi seu tempo Esse tempo inteiro Mas Segue a vida Há pessoas que são uma bênção gente Pra começar Mas pra sair é terrível Isso em tudo, em tudo Eu tenho uma 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 dinâmica Que aprendi muito isso Com Com Na caminhada Eu Ali Do outro lado era uma oficina minha Ali Do outro lado Passei muito tempo ali No tempo que eu fui embora também Não dei trabalho aos donos E eu lembro que o seguinte Nós Antes de vir pra cá Nós estávamos ali Vocês lembram? Ali no coqueiro E eu lembro que A proprietária do local lá Era muito Muito próxima a gente Ainda hoje é E ela me acompanha desde criança É mais difícil É mais complicado ainda Porque você não pode pisar na bola Com gente assim Então Ela me viu crescendo ali E Quando ela Ela alugou pra igreja É o meu nome que está empenhado lá Então o que foi que nós fizemos? Nós Passamos Acho que um ano Não lembro lá No espaço E quando chegou o dia de sair Eu fiz tudo o que devia ser feito Avisei com antecedência Comuniquei a ela E principalmente No dia Que a gente estava aqui lendo No dia que a gente mudou pra cá Que a gente trouxe tudo Que dava pra trazer pra cá Eu voltei lá com a equipe Limpamos tudo Tapamos até os blocos da parede Não sei Não lembro se alguém estava comigo lá Mas Eu entreguei pra ela No dia que eu fui levar Devolver a chave Pra ela Eu disse assim Vamos comigo lá Confira se está tudo certo Porque é o nome da igreja Que está envolvido Eu sei que hoje Se eu precisar voltar lá E dizer assim Sabe pra mim o espaço aqui A porta está aberta Porque a gente tem que saber o seguinte Peraí Eu tenho que entrar no ambiente E saber sair também dele Amém gente? Estão me compreendendo? Eu viajo muito com a homenia Às vezes Quando a gente pode viajar Sempre que a gente viaja A gente dorme muito em hotéis Sabe o que a gente costuma fazer? Ok Chegou o dia de ir embora De viajar A gente arruma o quarto Que a gente ficou Não Mas tem O hotel tem gente pra fazer isso Tá Mas será que eu não posso Pelo menos deixar as coisas organizadas aqui Eu vou bagunçar Porque tem gente pra fazer isso Eu não bora bagunçar Bagunça tudo Não minha gente Eu quero ir embora E alguém E quando o pessoal que arruma o quarto Chegar Dizer assim Eita Passou um povo diferente por aqui Não sei quem é Não sei o nome Mas deixou tudo em ordem Igreja Que você saiba entrar E saiba sair dos ambientes Amém gente? Em tudo que você fizer Saiba chegar Mas saiba também ir embora E que você deixe saudade Pro ano você passar Que o seu ex-patrão diga assim Ó A porta tá aberta Pode voltar a hora que você quiser Que os amigos Que os ambientes trabalham Que pro ano você andou As pessoas dizem assim Ó Fulano no dia que quiser botar o pé aqui É bem-vindo Por quê? Porque a bênção de Deus Tá sobre você Então aonde você passar Você vai ser abençoado Amém gente? Mas não foram injustos comigo E não se vence Não foram justos aliás Mas não se vence justiça com injustiça O mal Não se vence com o mal não gente O mal se vence com o bem Causar o mal a você Pague com o bem E saia de perto Mas você não vai ferir Os seus princípios de cristão Por causa disso O seu sim tem que ser sim Amém gente? Você não deu a palavra? Sim A pessoa vem pro altar Casamento é uma benção Não é não? Você vem Tudo bonitinho Tudo cheiroso Aí você faz um monte De promessas No altar Uma semana Já esqueceu Mas veja É porque é tão rápido ali Prometo ser fiel Na doença Na saúde Na tristeza Na alegria Com fome Ou com o bucho cheio Enquanto eu viver Olha a promessa que o cara faz Enquanto eu viver Aí daqui a uma semana Diz assim Eu quero mais não Eu quero tu mais não Mas tu não prometeu Vai morrer agora? Porque você prometeu Que até eu morrer As pessoas quebram muito fácil Aquilo que assumem Ouça Aqui no altar Quando a gente ora por um casal Por exemplo Não sai raio da mão da gente E um no casal não O que vai fazer a diferença ali É a disponibilidade Em honrar o que o ministro Que assumiram Agora é fácil As pessoas botam a culpa na igreja É porque aquela igreja Ninguém cuidou de mim É porque aquele pastório Não presta É porque Gente que não honra a palavra Não vai chegar a lugar nenhum Agora escute Deus trouxe você aqui nessa tarde Para fazer o seguinte a você Que o seu sim seja sim E que o seu não seja não Porque o que passar disso É de procedência maligna Mas se você honrar O que você fala Deus vai abençoar você Amém? Se você honrar As promessas que você assume Aonde você chegar Você vai ser abençoado Quando você foi embora Vai deixar saudade Jovens Você deixou saudade Nos seus professores Ou você era o terror Da sala de aula Seus professores Quando encontram seus pais Você muda de calçada Com medo deles Ou seu coração está tranquilo Amém? Lá na sua escola Você é tido Com uma bênção Ou um problema Isso faz muita diferença Sabia? Coisa triste O professor dizia o seguinte Rapaz tem um crente Na minha sala Misericórdia E olha que nem tem aula presencial Né? Esses dias Mas que na sua sala Você pode não ser o melhor Aluno da sala Sua nota pode ser ruim Que já é um auto-chimune Mas que pelo menos Seu comportamento Seja uma bênção Amém gente? Mas que você No dia que você sair de lá A escola sinta saudade Se os professores diziam assim Ó Que aluno Abençoado A nota era fraca Mas ó Educado Me respeitava Era uma bênção Então aonde você passar Que a bênção de Deus Esteja sobre você E que o seu sim Seja sim Certo? Fique em pé comigo por favor O Michel de Louvão volta pra cá Com o Marinete E toda a banda O Michel de Louvão volta pra cá 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 O Michel de Louvão volta pra cá